O curso de Medicina tem recebido importantes investimentos para melhorar ainda mais sua infraestrutura e as possibilidades de ensino. Atendendo aos anseios dos estudantes, as FIP investiram na reestruturação do Bloco F, que agora é exclusivo do curso. O espaço disponibiliza salas projetadas para atender às demandas da metodologia ativa desenvolvida na graduação. Anexo ao Bloco está o Laboratório de Habilidades e Simulação LabSIM. O mais moderno ambiente para a prática em saúde das FIP é equipado com todo um aparato tecnológico que permite aos alunos simular os atendimentos interagindo com robôs. Isso garante uma melhor preparação antes do contato direto com os pacientes. E por falar em contato com o paciente, é na Clínica de Especialidades Médicas que essa relação se estreita. Inaugurada este ano, a ClinFIP disponibiliza atendimento à população, reforçando a rede de assistência em saúde no município. Na clínica, os estudantes acompanham e auxiliam os atendimentos feitos pelos médicos professores. Assim, aliam teoria e prática, fatores fundamentais para uma boa formação. Enquanto isso, no Campo JASFIP, a Policlínica de Medicina vai tomando forma. O novo equipamento de saúde vai contar com uma área total de mais de 1.300 metros quadrados. Aqui, funcionará o atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial, além de uma unidade de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia. O curso de Medicina tem sido responsável pela ampliação dos atendimentos nos serviços de saúde em toda a região. Esse trabalho vem elevando a qualidade da assistência dada à população. Em Patos, a ASFIP mantém parceria com o município. O trabalho em conjunto abre as portas das unidades básicas e demais equipamentos para a atuação dos estudantes. O Hospital Regional Janduí Carneiro também funciona como campo prático. Para dar melhores condições de aprendizado aos alunos e de recuperação aos pacientes, as FIP pactuaram o início da reforma das enfermarias do hospital. A maternidade Peregrino Filho é outro local de prática acadêmica, através da parceria com o governo do Estado. Partindo para outras cidades, a ASFIP mantém um convênio com o Hospital Senador Rui Carneiro, em Pombal. Municípios como São Mamédio, Nova Olinda, Catingueira e Desterro também são conveniadas e recebem os estudantes. Inovação é um ponto forte do curso de medicina. Além de acompanhar os procedimentos, os alunos fazem o acompanhamento da evolução dos pacientes. Para isso, as FIP estão desenvolvendo um centro de estudo dinâmico, que funcionará como anexo dos hospitais e da maternidade. Um container que está sendo adaptado para virar um espaço de encontro dos estudantes. A estrutura inovadora contará com climatização, internet, banheiro e oferecerá um ambiente propício para estudos e debates. Oferecer aos alunos uma formação sólida, trabalhando técnicas médicas e humanização, é um dos compromissos da ASFIP. Aliar a excelente estrutura física com o potencial do corpo docente é o caminho para garantir que os futuros profissionais da medicina deixarão prontos para os desafios do mercado de trabalho, seguindo uma trajetória profissional, ética e promissora. Legenda Adriana Zanotto